Vamos lá, amiguinhos. O que você está fazendo o Bound, amigo? Outro cara da Umbrella? Tá bom. Eu tinha visto. Basta assim, quando faz uma missão junto, já faz Bound. Eu certeza espero que nosso esforço de propaganda não seja fundido pelo meu budget de pesquisa. Tá, Supplier Run. Estou pensando em montar um esquadrão só para fazer essas coisas. Mesmo agora, nós sentimos uma absença. Uma voz silenciada para sempre. Você está nascido de nosso poder. Não é a nossa própria força de vida florece dentro de suas veias? Nós sentimos uma deslizade. Mas dentro de você, sentimos algo mais. A deslizade e satisfação. A deslizade e satisfação. Há apenas uma explicação. Você se acertou ao deslizade da sua fama. Você despreza o presente que a gente deu para vocês. O que foi dado pode ser tomado de volta. Isso é o que nos espera, se você for falhar. Revolta o seu comandante a gente enquanto o tempo ainda resta. Deixe-nos. Não, senhora. Tá certo senhora. Agora, esse território daqui tem que ser tudo assassino, né? Em teoria. Aqui são professores. Eles não foram seguido o meu inimigo. Eles estão sendo inédito e iriam ter a mesma coisa. Tô precisando montar um esquadrão só pra ficar fazendo Covert Operating pra mim. Esquadrão da Covert. O que que eu poderia pegar aqui? Virou 83. O resto eu deixo livre pra fazer missões. Ou cuidar das bases. 77. 79. 76. 76 aqui. E por último esse daqui. Deixa eu montar um Outfit rápido aqui. Essa galera aqui vai ser do meu esquadrão de Covert. É só pra fazer Covert. Essa galera que eu peguei aqui agora. Eu peguei uma a mais que eu queria. Mas de boa, fica uma a mais então. Ah, na verdade vocês estão acostumados. Esquece. A gente está aqui então tá certo. Normalmente eu deixo vocês com a Capacete do Halo eu acho. Tchau. 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 Acho que prefiro deixar a caputante fechada. Assim eu tenho que customizar a cara para cada um, e não fica todo mundo parecendo igual. É melhor. Tipo esse daqui. Tipo esse daqui. Parece que tem que ser escolhido a parte, né? Parece que é a parte ruim de essa roupa. Os anões do caos vão ter aquela artilharia de um super morteiro em forma de trem, só vamos saber quando sair dele seca. Eu sei tanto quanto você. Beleza. Deixa eu dar um copy no seu visual aqui. É... Nickname vai ser Covert. Eles podem fazer só missões de Covert. Assim eu não deixo ninguém ocupado, se eu precisar. E aí... 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 Based... Deixa eu colocar o nickname, né? Coverage... 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 Aí... Fechou, então o esquadrão aqui, vou fazer mais um... Esquadrão... Coverage... Operations... O pot deles vai ser... Deixa eu ver... Hum... Pode ser essa aqui... Para todos vocês irem para cá... Vou deixar até essa chive para ajudar vocês aqui nessas pagadas... Não sei se vocês estavam mandando a chive em uma covert... Mas vamos descobrir... E aí Frit, boa noite... Um... 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 Beleza. Então deixa eu ver aqui uma missão que vai ser mais de boa de fazer, sei lá, uma que não tenha como falhar de preferência, se bem que aqui acho que eu posso mandar todo mundo agora aqui, né? Ah, tem que esperar esse rebond ficar concluído. Não, tá de boa. Tem que ser uma chance de falha baixa. A melhor que tem é 78, aparentemente. 73, obtendo mecha. É só pra não ficar desocupado, nossa, mas 73 pra gente não falhar é complicado. É, dois recrutos não dão certo isso aqui. Tem que fazer todos eles subir de leve pra alguma coisa e depois eu... Eu coloco pra eles fazerem covert. Aí dá pra fazer alguma coisa. Quantos soldados eu tenho? O suficiente. Greg, Griffin. 83 de mira. Griffin, sniper. Gordon, assault. Tá. É, já que vocês não conseguem fazer nada pra mim no momento. Recuperar loot, treinamento intenso, aumentar uma habilidade. Pontos de habilidade, é uma boa. Bastante coisa interessante pra pegar esses leveis altos. Arnaud tá machucado. Tem mais um squadron, tem um machucado? Dos Knight Sentinel, né? Cadê o Marauder, então? O que? O que? O que? O que? O que? 17% de chance. Eu pedo as minhas pessoas para chegar sob o caminho imediatamente. Reaper Stalkers. Vamos lá. Coberar item de veículo. Comandante, nós precisamos ter uma de nossas troupes equipar o Skulljack para uso no campo. Se nós vamos fazer algum progresso, nós vamos nos atingirmos. Vamos começar com quem hoje? Oito missões. Qual foi em 10? Psycho 10. Pepsi 12. Overwatch 7. Ranger 6 do filme. Slayer 7. Suat está ocupada. Night Sage está ocupada. Umbrella, só emissão de zumbi. Squadron Halo. Se isso for em zero, vocês todos juntos. Hum. Nem de vocês tem equipamento praticamente, né? Por isso que a eficiência está tão baixa. Vocês tem especialista aqui, né? Ah, dá pra gente mandar então vocês. Deixa eu fazer um... Um Gremlin 2 pra você? Um Gremlin 2 pra você? Um Gremlin 2 pra você? Já farei. Ah, você tirou a roupa, né? Não era batida. Peraí. Ah, copy. E aí, Apolo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Especialista... E aí zumborões, tudo bem? Não, eu não coloquei o mod do Gears. Tem quantos armadores que faltam aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho que fazer mesmo pra todo mundo, pelo menos a praia, né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Aí ninguém fica sem e ninguém fica triste. Vocês estão de sacanagem mesmo ficar trocando a roupa agora, né? Ainda bem que é rápido de mudar o uniforme de vocês. Você é um ranger, né? O ranger está deixando verde. Você já está aqui, já, zumborão. Só pedir, você já existe. Faz tempo até. P begr dodット para de trocar roupa, viu que saco, cara. Toda hora se vai trocar a roupa. Hum. Eu posso criar você aqui, tem um monte de personagem que está sem nome, velho. Já acham aqui que está sem nome para te colocar. Pera aí. Ah, eu não mudei a roupa com a cor do Psy. Devo deixar um roxinho. Mais fácil de identificar as classes. Tinha até um modo de fazer isso antes, que era para você fazer o uniforme de acordo com a classe. Mas ele não funcionava muito bem com o Long War e não funcionava bem no geral. Aí, infelizmente, não estava muito certo. Mas isso acontecia bastante no Long War 1 do X-Con. Quando você subia de classe, o jogo te dava uma cor específica para aquela classe. Era bem bom. Tá, eu gosto dessa armadura. Gosto dessa armadura. As armas podem usar essas daí mesmo, não tem problema. Pode levar uma laser. Não, eu gosto dessa armadura. Faltou alguma coisa? Acho que é só isso, vai dar extremamente lento de qualquer forma, então vai lá e vai ser de boa Mas vocês têm ajuda, os Grippers estão ai O Sky Ranger, estamos no piloto, 5x5 Porque aqui até Overwatch tem, Ranger tem, Slears também tem tipo nome Mas quando eu tenho uma SWAT eu sei que nem todo mundo tem nome Deixa eu ver É, o Nekineme que está SWAT só Mas eu posso colocar aqui algum Vou colocar você Pode ser nesse pisciônico aqui Como é que é? Apolo Gamer Como é que você está, Zoom? Deixa eu te achar mesmo porque é muita gente, calma aí Tá, você não está no Morphing? Ah não, lembrei de onde você está Era no Psycho, não era? É aqui Você é esse cara aqui, Zoom Com o Skulljack para usar no campo, se nós vamos fazer algum progresso em nosso objectivo atual É o Ranger Mastodon Uma espécie de força policial, pelo que eu entendi Paibo, deixa eu ver onde eu consigo colocar você aqui Acho que vou ter que jogar lá nos quadranos da SWAT também Eu sei que o Paibo, né? O Paibo ele é sub Então vou te dar um personagem mais bolado nos quadranos mais bolados ainda Eu tenho aqui, Paibo Um Slayer Ranger Reaper Vou te dar a 1 Os Estados Unidos não serão felizes se não colocamos o Skulljack de bom uso Nós deveríamos ter um dos nossos soldados equipado antes de que eles possam É... Paibo Racha É, aqui é uma runa nostálgica, velho Todo mundo lembrando a infância Jogando Power Rangers como eles deveriam ser, né velho Porradeiro e bolados Ok Celular, eu não to falando com você Toda hora que eu falo essa palavra De duas letras você faz isso Acho que não é up A SWAT deu 100% aqui Mas da pra esperar um pouquinho mais ainda A nossa pesquisa foi um sucesso, comandante Muitos Vamos fazer o Battle Suites que a galera ta inspirada Pra liberar logo depois de passar do Warlock Tá muito lento Vamos lá, tem um pessoalzinho aqui Então essa missão você já vai participar aqui Cadê, cadê, cadê Apolo Ele já tava infiltrando aqui Pô, eu queria achar o cara pra fazer a roupa do Da Força Mística Mas até agora nem me responderam lá Amém É, tudo é muito caro nessa altura do jogo Mas conforme a gente for liberando as regiões Esse dinheiro vai entrando Não é todos os quadrões que vai ficar 100% elite de equipamentos Isso aí é impossível Só no jogo básico você melhora a armadura pra geral de uma vez só E aqui a gente vai fazendo o possível pra mandar a galera equipada com o que ela precisa Então tipo, o mínimo atualmente é a armadura predador O mínimo E ainda assim tem chance de tomar hitkill Vai ser dente, faz a warding e tal Mas jogando direitinho com a Predator e um armamento decente Dá pra levar tranquilo as missões Assim que eu pesquisar a arma de plasma Deve vir a melhoria da arma do Halo Aí ela eu consigo melhorar pra todo mundo Aí já é uma economia ferrada pros esquadrões lá de baixo Suat, que eu tô usando bastante essa arma também Vamos lá, dois psionicos pra brincar aqui A Suat nunca esteve tão psionica Esse aqui é o esquadrão liderado pelo Ranger Shadow Que eu descobri que era um cachorro Não lembrava que ele era um cachorro É ele que é o cachorro da SPD, né A roupa menos é igual Ok Como é que ele põe a cabeça de cachorro nesse capacete pequeno dele? Deixa eu esconder a predação só E dar um save games, né Porque Temos medo Quantas caixas a gente tem? Seis caixas? Puta merda Eu tenho quantos soldados? Exatamente seis Tá, nessa missão aqui A gente não começa escondido Só os schnobs que estão escondidos Então vamos com calma Tem uns caras guardando um cachorro na porta ali Aparentemente E o Ivec também tá bem longe Vamos subir aqui pra gente ter uma visão boa Da rua aqui Já vi alguém Tá, o esquadrão do Priest tá na direita aqui Vem pra cá você, Apollo Vem pra cá o Chris Vem pra cá o Victor E a Diane E o Shadow vai dar um dashzão da massa Pra cá O Chris que é mesmo? Ah O Storm, né Agora a gente pode causar uma tempestade em área Ih, mas é em volta? Dá pra arremessar isso? Só em volta de mim? Entendi, mas enfim Bom, se tocou a musiquinha é porque Esse cara vai vir aqui É Não? Se a gente mexer um pixel pra cá A gente vai ser revelado Então talvez seja bom a gente fazer uma Uma outra onda de overwatch E depois a gente engaja A ver se eu acho mais alguém aqui na frente A gente fica ligado aonde que tá os caras Opa, tinha um meca O meca sozinha Mais uma onda de overwatch aí Vamos ver se a gente chama eles Aparentemente Se matou o Chris em um tiro Eu te dou um beijo Ah, não Tá bom Tá bom Erraram tudo Tá, não foi tudo Cara de escudo aqui na frente Eu não entendi como é que funciona essa Soulstorm Parece que é só em volta do cara Será que eu consigo Dar o phase E usar a Soulstorm Acho que eu vou tentar pela ciência Eu não sei como é que essa magia funciona Então eu vou salvar Porque Não me lembra Eu vou salvar antes pra testar Vamos ver O que essa belezinha faz Então phase walk ali na frente Com o Apollo Acho que até aqui tá bom Porque acho que a gente vai pegar lá dentro também Soulstorm Primeiramente Minha luta torre tudo Ah, vírus Aderação Toma, já pego o item, amigo. Estou no movimento. Ok, eu vou. Ah, o cara veio na minha live pra falar de 40k, velho. Tem pra tomar ban, né? Estou na hora. Mechka. Eu liberei o templário, só não cheguei a usar ainda. Estou curioso pra ver. Eu tenho um movimento de inimigo aqui. Caraca, que posição que vocês vão pegar aí em cima? Boa. Eu tenho um movimento de inimigo. É isso aí! É isso aí. Hummm... 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 Uhmm... Hummm... Hummm... Eu acho que você vai estar bem. Hummm... Hummm... Coincione... Eu acho que isso vai ficar bem. Cara, eu gosto dos rapazes de verdade. Não dos rapazes da Star Wars. Essa balela aí. Vou descer né velho, se vocês descessem ia ser maravilhoso. Ficar no telhado aí é foda. Foda. I'm already there. Que a compreendi? J'y vais. Tá, ainda não ativei ninguém. Aqui ainda não ativei ninguém. Perfeito. Olha a moralzinha, se afobar, a gente morre. Se não afobar, a gente também morre. A gente agora vai revelar eles. Bom tiro. Só mais um, mais um tiro. Tá, jogo magia. Vamos abrir a porta aqui. Vamos fechar a porta. Vamos fechar a porta. Vamos fechar a porta. Vamos tentar um tirambazo pra mim pra tirar o Overwatch. Ah velho. Esse me quebra. Que nem esse cara tomar um tiro aqui de graça. Vamos fechar a porta. Bom, mas você é o que tem mais vida pra tancar o tiro. Então, vai lá. Ah, quem tem um tiro médio? Que é ou é isso, eu tomo um missil. 75% só? É, nunca certo tiro de 75%. Não faz parte do meu repertório. Não faz parte do meu repertório. Não faz parte do meu repertório. Se não tivesse errado, teria matado agora. Espadada não vai matar também. Cuidado. Eu acho que estou me lendo. O que está lá? Agora eu grudou o cano na boca desse bicho. Eu quero tá aqui. Vem pra cá que eu preciso recarregar. Vem pra essa antena aqui. Ó daqui um turno eu vou ter minha tempestade de novo, então se o cara aparecer lá em cima a gente tá bem. Nada? Mas tá aqui na sala aí, não saíram. Tem que dar uma olhada lá em cima então. Ai que medinho de ir lá, tem que ir lá. Eu tô indo. Você tá comigo. Eu achei que ele tava pra direita ali, não é de boa. O que eu posso fazer da minha vida aqui agora? Se eu quiser acertar o mecha... Pera aí, pera aí. Eu quero matar a Viper. A gente não vai matar com uma magia só. Tem que mandar você aqui também pra bater nela. Ou a gente baixa no mecha. Sobe lá e solta magia. Hum... Alta a chance de dar B.O. Ok, eu vou. Pronto pra ir! Ou eu posso descer com você aqui de volta, se os caras der a cara... Que começasse pra mim atacar a coisa, né? O que você tá lá? 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 Scanando! Certo. 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 Onde você foi, mano? Eu não posso mover! Eu vou pegar eles na próxima vez. Eu tenho que melhorar! Eu vou pegar eles na próxima vez. Ah! Isso não se sentiu bem. Chato pra caralho esse negócio. Eu estou subindo aqui! O outro sumiu. Você passa correndo aqui pra dentro... Aparentemente não vai dar ruim. Só que você não tem Blade Storm. Então ela sairia viva ainda. Só se eu chegasse com você aqui... Tem visão dela daqui? Mas aí você tem. Dá pra fazer o seguinte então. Você aqui... Dá uma estampadada nela pra mim. Tá, perfeito, perfeito. Acredito. Aí aqui a gente vai pegar e dar um... Há uma Ignea. Acredito é a sua fortaleza. Tem alguma coisa aqui. Beleza confirmado. Eu tenho. Sem mais Sniper. Agora você aqui... Tenta matar esse mech pra mim. 89% amigo. É sério cara? Ah, mano. Não faz. Eu ia ficar até triste. Como que eu soube ali velho? Ah, indo pela dentro da sala. Acho que eu vou causar uma baguncinha ali então. Qual que é a área que pega mais isso aqui? Acho que pega os dois então. Não. Tinha dois de vocês. E tu foi que não vai pegar o outro. Mandei mais você infeliz. Se eu matar o cara aqui... Dá pra subir e dar uma espalda. Que bom! Um menos menos. Querem ter milhas. Que bom! Oxe, me viu da onde? O que? O que está chegando aqui? O que o maluco me viu cara? Ah, aqui é foda né velho. O cara viu o outro que vai da parede. Eu tenho que pegar isso daqui então. Eu tenho ele! Ele é o Lich Trooper Vem para cá Vem para cá Ok, eu irei Eu definitivamente peguei aquele Desenvolvimento 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 agora Vem pegar alguns Não é bom Minha posição está em cima do PQP Desenvolvimento 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 Viper Elite Tem que ir, né? Não tem jeito Vai pegar fogo aí Desenvolvimento 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 Estou confiando em você aqui! Eu tenho! Estou confiando em você! Vai! 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 Estou confiando em você! Estou confiando em você! Eu tenho algo de bom aqui! Estou confiando em você! Aqui está! Ah! Estou confiando em você! Você está confiando em você! Volta! 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 Venho! Pera aí, fica aqui que eu estou controlando que eu me perdi. Ah tá! Vai! Vai! Eu acho que isso será bem. Não é explosivo ou algo, certo? Se move. Vem pra cá, você vai lá pra fora. Sobe aqui. Estamos quase, estamos quase. Vamos. Vamos. Goto. Vamos. Cadê, cadê? Só mais um turno a gente chega lá, velho. Se não fosse os canhóis do M.E.K.A., ela é flawless. Eu te confio aqui. Vamos. Vamos, escolher um SWAT. Avenger, esse é o Firebrand. O pacote está segura. Tudo bem, obrigada ou segura. O Firebrand está voltando à base. Status confirmado. Missão terminada. E aí, Rodrigo, boa noite. O medicamento adivino a superlaborar do Mundo. O nosso site é atualizado um aumento de essa semana. os do Mundo. Bem-vindo, que apenas juntos, podemos construir um melhor amanhã. Vamos lá. Ok, vamos colocar formidável para ganhar mais proteção, sei que bom, compensa a falta de armadura, você, esse aqui de reduzir o alcance de detecção do inimigo, e o parry? Ah, eu ia bastante coisa até, ta bom. Espera ai, dar um save de novo. Mais um spark saindo do forno ai. É pior que outro projeto, o que eu gostaria de fazer de outro projeto? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Esse do shield parece interessante, eu quero fazer isso aqui para ver. Desenvolvimento. Eu vou enviar uma palavra assim que o trabalho está terminado, commander. Blue screen protocol, qual que é essa daqui? É a granada para desativar a unidade mecânica. Dependendo da missão pode ser útil, deixa eu fazer isso aqui também. Tá, esse meca que eu peguei agora. Módulo powered para o spark? Cadê? Hey commander. Powered spark módulo. Parece bem, commander. Eu vou deixar você saber quando o projeto está terminando. Rapaz, é carinha fazer isso aqui, viu? No momento não. Fazendo só para ver o que vem. Eu estou com 30 aloes só, preciso fazer mais equipamento. Cadê o spark? Esse daqui. Qual será esse spark, velho? Vamos lá. Nos nossos esquadrões, a gente já tem um zord para o morphing e para o quantum. O Space, o Psycho e o do filme estão sem zords ainda. Eu acho que eu faria para o do filme, porque o do filme tem 5 rangers só. Seria bom para cá. O ranger do... O zord do filme e dos rangers tem nome? Específico? Eu não lembro. Mas seria dos Space, né? No Space já tem bastante gente, tem 6. Acho que o do filme é mais prioridade agora. Comidação, e o do filme do filme, daqui para FT, Gostei de ser uma mania. O nome do filme é o nome proibido, super criativo, aí é foda. A gente coloca o Visorg pra não colocar o nome proibido, aí a gente sabe qual que é. Vai ser o robô italiano, porque sim. Tá aparecendo muito recruto agora, quando não tava aparecendo nada a gente tava reclamando, agora não para de aparecer outro ponto. Tá... Infiltrado. Ainda bem que a manhã cestou. É mais TRPG, hein? Isso deu certo, vamos ver. Tchau. 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 nerson Pertirma Touba. Entenda. Ao meu caminho. Andando. Estou saindo. Ao meu caminho. Orders confirmados. No movimento. No movimento. Entendido. Em movimento. Três sectoides casualmente andando na rua ali. 10-4. Olímpico. Em seguida. Good to go. Rolling out. I'm on the move. I'm on the move. On the move. Affirmative. Covering now. Moving to Overwatch. I'm on the move. 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 White on the move. Is it dead? I'm on the move. I'm on the move. Você deveria estar aqui fora de casa. Se você diz assim. Tudo bem, eu vou. Tudo coberto, afirmativo. Aparece agora. Falta nem elogiar mais. O que é? O que é? Humm, vamos até aqui. Nossa, o cara aqui está sem colete em nada, né? Aí eu quero matar o personagem mesmo. Vamos a meternos em faena. Preparados para uma sorpresa. Abuso de granada aí que o negócio vai ficar louco. Tá. Tá bom, tá bom. Não tem problema. Tá bom, tá bom. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Vai vir para cá que só flanquear o cara lá em cima. 100% caveira. Eu sinto o dedo. Não tem problema. Você vê isso? Negativo, armas erradas. Finalmente! Tá vivo ainda, desgraça. Não perdamos o tempo. Não tem problema. Quero ver tancar agora então. 99%, eu tenho 1% de chance de errar. Se alguém na sua vida um dia chegar para você e falar, você tem 99% de chance disso aqui dar certo. Lembre-se que você tem 1% de chance de falhar. E é sobre isso que repara que agora essa situação. Até na chance mais provável do mundo, há possibilidade de falha. Vamos ver. Tá, não foi o caso. Tá de boa, tá de boa. Certo, status confirmado. Missão terminada. Tem uma área urbana cheia de civil. Aí do nada aparece um face lá atrás de você. Aí pode ser que seja um problema. Mas nessa missão aqui é tranquilo que não tem muita gente. Depois que eu percebi agora o Long War tirou o Mimic Beacon. É verdade, né? Não lembro o que eu ganhei na minha autópsia do Faceless. Acho que foi a roupa camaleão só. Acho que foi a roupa camaleão só. Acho que dá pra acessar os arquivos pra ver aqui. Eu disse as trupeis de esperar o melhor e isso é o que você tem mostrado, Commander. Bem feito. Bem feito. Cadê a pesquisa? Cadê a pesquisa? Arquivos. É, libera a roupa camaleão e abala a agulha. Nem acesso a fósseis refínios, o poder é... Não há acesso a fóssil refínios, o poder é... Não há acesso a fósseis refínios. O equipamento de advino é muito cobrado. Vigilance. Resgatar. Ganhar um Sharpshooter. Alejandro Martinez. Vigilance. Vigilance em nosso objetivo atual. Sai você. Sai você. Vocês três. Conseguem fazer a tarefa de pegar o VIP pra mim? Vigilance. 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 Três negros, uma missão que é pra um sábado de 6, quando ele der errado, cara, vai dar tudo certo, 3 contra 7 é a 9, tá tudo certo, não sei se eu já tenho como fazer a arma dele, deixa eu ver... Bom, o escudo dá, MK3... Sinceramente o escudo eu não estou vendo muita diferença na participação dele nas missões não, acho que ele não dá vida igual o outro negócio, mas a tempestade não é porque eu já tenho... Acho que não tem manobra pra melhorar agora, velho... A tempestade é a última mesmo, até o momento, vai liberar depois pra gente só quando fizer plasma... Porque não existe lâmina coil... É, não existe... Mas, qual espada você está usando? Snake Eyes... Eu sei que é só katana, mas qual é a arma que você está usando? É a espada? É... Tem que fazer uma espada melhor pro Snake Eyes... Você usa uma katana, né? Praticamente... Então... Pode ser Nerd Katana... Cadê sua espada? Aqui... Para o seu PSS... Desce, deixa eu ver... Mais esquiva é uma boa Calma jovem, estou indo no primeiro dos deck eyes Parece que não dá nada demais né Isso aumenta o dano de escudada Parece Ainda não é o tinted, peraí Inclusive... Não tem hora de rage não Mas calma aí Não tem mais dinheiro né Aí é muito triste né meu Você já tem enceifador né amiguinho Daí pro Reflex vai custar muito caro se fosse pegar isso aqui agora Mas o Lonely Wolf é um investimento válido Aqui vamos colocar o Parry pra ataque melee Pode ser que o Muton venha de graça aí Ok, vai ser vocês três mesmo, vambora Esquadinho Green para deploiar Esquadinho Green para deploiar Esquadinho Green para deploiar Não tá necessário isso aqui velho Tô precisando muito mais de negócio aqui porque... Aqui essas barras já estão lotadas gente, não tem porque deixar recrutando Aqui embaixo beleza Ainda assim deixa eu arrumar aqui rapidinho Deixar uns quatro Aqui todo mundo pode cair em Tel E deixar um recrutando E deixar um recrutando Deixar um recrutando Deixar dois vai Ainda tem coisa? Hummm Eu estou feliz de ver que o nosso esforço juntinho Deixar um recrutando como esperamos Boa Acho que agora a galera esta disponível aqui né? Estou dando um negócio errado E quem que era o terceiro que esta disponível? Era o Khorag? Ah é o Khorag né É, tem que esperar eles voltar então Hummm Pode fazer então Formar Bound Tem uns cara que querendo fazer Bound aqui de outro squad Vamos tirar essa ideia da cabeça deles Aqui ó, escolher um Space Ahn Você já tem Bound O Heoric não tem Porra é o Heoric não tem Dá pra esperar um pouquinho mais Tá agora deixa eu ver o que eu vou pegar aqui É É Pode ser um médico no desse Delgado Para dar mobilidade alta E Eu acho que não é mobilidade né? Qual é esse tubo da setinha mesmo? Enfim Enfim Na verdade vamos fazer isso aqui ó Ah não, esse queijo é do Kip do Trauma Ahn Não, pode ser, Delgado vira médico Você vai virar acho que... Não, Delgado médico e eles assaltam, posso dar vida alta Ahn Não, já fiz um assalte Ahn Cadê a mira? 76 Então Delgado médico e riveira ranger Delgado Médico Riveira Ranger Ok Você consegue dar 4 pontos de vida essa armadura do... Da Crisarda Pode dar só vida, não dar ponto de armadura Ai pra atacar não fica... Uma belezinha Ahn, dá 4 pontos de armadura, não é de vida Então é útil, é bem útil na real Queria achar agora a base das Crisardas Ai ia ser uma maravilha pra ele Quando inspirado, a nossa equipe é realmente bem eficaz De batalha, eu hesitei em recomendar que nós conseguimos... Que nós fizéssemos esse projeto exclusivamente No entanto, com despertar dos eventos recentes Parece que nós temos necessidade de trabalhar Em desenvolver uma armadura capaz de ter uma durabilidade significativa E a habilidade de equipar uma arma pesada Para fazer isso, nós integramos a energia com base de Elyrion Com célula de Elyrion Dentro de suas placas Com a incrível energia do Elyrion O traje agora pode suportar Um campo de força contido Em termos simples, nós espelhamos as tecnologias Muito usadas pelos alienígenas das nações de defesa de OVNI E fundimos ela Com uma plataforma para as tropas Podendo levar para o campo de batalha Eu espero grandes coisas dessa unidade Você pode passar a sua arma de ataque imediatamente, o commander Comenhar-se na rua Eu não vou passar o que a arma agora Vou contato quando tiver uma arma de ataque Somos as pessoas devem funcionar bem, o commander Como a arma de ataque Nosso pessoal parece trabalhar bem, o commander Comenhar-se Boa Sabotar, por enquanto não precisa Ganhar mais um de mobilidade Por que eu posso mandar isso? Pode ser pro Paiba aqui A Reaper ter uma mobilidade alta é bom Cadê os caras que voltam na missão? Junior e Master agora são amiguinhos Se tudo bem, eu tenho medo de fazer isso mais fácil para eles catalogarem nossos pessoas Calha a boca, Tyga Deixa eu tirar minhas fotos em paz Ok, streamer light, vamo lá, quem é que tá aqui mesmo? Squadron Halo Tem alguém nomeado no Squadron Halo? Não, então Squadron Halo Vamo lá, junto com os Reapers Eita porra, eu mudei ontem na minha cadeira Peraí que eu solto ele agora na minha cadeira Ai O esquema vai ser usar aquela armadura da Crizarda, que dá 4 pontos de armadura Se der, junto com a Tactical Vest, porque aí ela dá 3 pontos de vida e 1 ponto de armadura Aí só o de tiro a gente já reduz 5 pontos já De cara Já ajuda bastante Obrigado bom Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ação! Ação! Há uma avaliação de truques aqui. O paciente de paciente está segura. Tá falando nada? Tá, tá bom. Não tem snapshot, né? Mas você consegue dar um tiro aqui, ó. É. Era deficiente se acertar mesmo, mas tá bom. No movimento. Boa, gente. Me ajuda aí, né? Aqui ficamos vulneráveis. Tem outro piscione aqui. Não tinha? Ah, não. Eu tô confundindo esse quadigão. Eu até posso encerrar com a espada. O problema é que o cara vai atirando na gente vanqueado. Isso que eu não queria. E como eles jogam antes da... 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 Tá complicado. Nossa, tem bastante vida, né, amiguinho? Chega aqui rapidinho. Não chega lá nele, né? Não chega lá nele, né? Mas só dessa desgraça, então, é? Eu ia jogar míssel, mas... Eu tava com medo de não chegar. Aí aqui a gente usa o protocolo de apoio no cara que tá sem torre ali em cima. Aí o cara vai ter mais 25% de chance de errar. Não, não é só recruta não. Acho que no mínimo classe 2 ou 3. Mova em sua posição. Caralho, atirou pra cá e atirou lá, velho. Tiro do Ronaldinho Gaúcho. Meca Azul. Tá. Me marcou, então 25 agora virou 15. Errou! Sem cover, lixo! Sem cover, lixo! Reapers, socorro! Reapers! Precisa de ajuda? Parece que estou sozinho, então. Eles estão na missão deles, lá. Por aqui, faz demasiado ca... Eita porra, caiu tudo aqui, mano. Que isso? Que isso, mano? Puxa... Ah, mano... Chances de vez que implodiu e eu tomei dano com a minha vida. Eu falei, não é armadura? Ah... Na moral, viu o jogo? Não falo nada pra você. Não falo nada pra você. Não falo nada pra você. É claro que isso que eles tinham que fazer. Não falo nada pra você. Na sua ordem. Peguei o botão. Estou na sua ordem. O inimigo ainda está em cima! É tentador. Sem cover tem 77% de chance de acertar ele. Vou ter que dar uma bala, não vou resistir. Parece que dá ponto de vida, né? Só que não vai dar para jogar lá em cima. Olha o missile. O cara só tem essa habilidade. Todo momento ele usa isso. Me ajuda aqui, Reapers. Obrigado. Não explode. Finalmente, esses caras estão vindo. Mandei um esquadrão bosta. Os caras vão ajudar, né? Tem até escada livre para vocês. Sim. Com licença de serviço. O que você quer fazer aqui? Vamos rocar! Se você está bem machucado da vida aqui, sai daí! Estou em cima! Doble tempo! Todo aberto! Vem aqui! De novo? Que maluco chato, velho! Meu Deus! Me ajuda aí, pô! Quer outra? Que maluco! Cara, acho que o anime do Dota não vai ter mais temporada não, viu? Não sei! Aconteceu tanta coisa na última que eu não sei se eles vão fazer mais uma, velho! Pareceu meio rushada pra mim! Eu estou em cima! Eu estou em cima! Claro que sim! 89! Manda bala! Manda bala! Muito bom! Já está lá! Todo dia tem que mandar você lá pra cima! Está com dois de vida! Eu não sei! Não sei! Que tal! Tem que ter acesso! O que é isso? Não tem problema Vai fazer Eu preciso um evac aqui O que é isso? Isso é o Firebrand Requestão de evacuagem confirmada Estou ligado Isso é o Firebrand É hora de ir Vai, vai, vai Move Move, move, move De acordo Com sua ordem Não se move, você vai estar bem Não se move Tem um fantasma aqui Olha lá Fantasma Que isso, mano Não se move Mistérios Acrescendo o sistema Eu soubesse que era tão bom Comendado a outra Tem um Comendado a direção Menace 1-5 Status confirmado As contas estão inactivos O bagulho está ativo e o bagulho está seguro. Eliminar todos os hostiles restantes perto da A.A.O. Sofrido, mas vamos embora Só tomei o canhão para variar e o ambiente quis me matar Atenção, aqui é a Firebrand. O bagulho está seguro. Todos os operativos da XCOM estão seguro. A Firebrand está voltando para a base A這裡 é bem que ela está subtação . . . . Se euressa o morale, então eu penso que não há luta em algum lugar. . . . Mas, agora já pulou para o meio e para o fim. Segundo os oficiais de Advent, recentes ataques por elementos dissidentes, operando no meio dos centros, têm feito um pouco para facilitar o progresso de desenvolvimento de Advent, ou programas de emigração. Os números dissidentes e imigrantes estão, provavelmente, no seu nível mais alto nos anos recentes. Eu nem vou abrir o Warhammer porque, cara, estou com sono. Se eu colocar o Warhammer aqui, eu vou dormir. Eu lutei muito para levantar da câmera para abrir lá e eu não vou continuar hoje. Deixa eu ver se tem dois azuis. Não, um é roxo e o outro é azul. Estão passando mal aqui, velho. Então, vou colocar em foguetes. Ghost Walker. Never Vigilant. Você tem que treinar. Protocolos de reviver. E Snapshot. Aquece. Ué. Tá me machucado? O Psycron tem que subir de level? Ah, aqui. Ela provavelmente foi uma das que caiu. Ela foi uma das que caia do container lá Ai, desgraça Eu acho que eu consigo aguentar até meia-noite, tá de boa Aqui também tem que lançar Essa aqui vai ser o Logan, tem que pegar isso, ó Vamos lá, né Levar a resgatar o VIP 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 Obrigado. O pior é que eu não comprei nada na Steam hoje, e nem sei se eu vou comprar, pra ser sincero. Tô com tanta coisa pra jogar ultimamente, e as coisas que eu compraria ali é o que eu basicamente vou pegar no Game Pass, que é o Hi-Fi Rush. Achei o jogo muito legal, mas eu só vou jogar ele uma vez e largar. Não vejo eu jogando ele muito. Aí tem o Hellsinger que eu tava precisando comprar na Steam, mas também não sei se eu vou pegar. Porque provavelmente vai ter DLC depois. Ah, eu tô pensando ainda. Tentando segurar a carteira um pouquinho pra economizar pra pagar as coisas no casamento. Até o casamento, meu dinheiro tá praticamente reservado pra ele. Eliminar todos os contatos hostiles, e segurar o VIP. Menace 1-5, nós temos uma localização confirmada para o VIP. Move para o rendezvous. Eliminar todos os contatos hostiles. A única escapatória é a morte. A única escapatória é a morte. Vou salvar aqui. Já me viram, ouvi alguém. Isso foi rápido. Abre o combate e começar. Abre o combate para o atendimento. Abre o combate! Abre o combate! Abre o combate. Vou salvar 2-3-4-4-4-4-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-0-7-6-6-6-7-7-6-6. Está atendimento. Eu não posso fazer! Abre o combate para o combate. Abre a pele. O combate o combate. Abre o combate é a pele. Meu lugar e a pele. Pelo combate o combate! Abre a pele é a pele é uma pele. Abre a pele. Tempo 4 Move 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 Ah essa ai é besteira Matheus Tava falando como se tivesse casado já Nem casou ainda rapaz Vou la tudo bem? Vou la oh Que? Não é impossível Eu preciso focar minha força Estou abandonado O cara é um deus Que isso? O cara tomou 2 Blade Storms e outros 2 Não bateu ainda amigo Pega o foco depois Você não bateu ainda Nossa esse dano foi patético O que aconteceu? Eu não entendi nada Ele vai sobreviver Ele vai sobreviver Hummm Eles me ajudaram Apenas que ela tornou 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 Aí é memes Nossa o cara que vai de 2 Blade Storms de novo vai ser difícil Surprar Éramos algumas margens Em todos os margens took a ataque� Segunda Mais um? Ainda movendo Eeeh daninho em Mais um stun for take-ars ai para levar para casa Que delicinha ficar 4 turnos parado né mano Só causa de 2 a 4 que a tempestade de Onika Não sei se parece muito bom Ah mas tem que gastar bastante pontos de foco Para ficar forte Meu Deus do céu cara O que está acontecendo? Você está se esforçando para bater ou não? Nossa Gente não dá? Me desculpa Não não dá velho Que isso? É piada? Começa do zero ai mano Meu Deus só está grazer essa merda de espada agora Todo ataque Como é que eu vou fazer a missão desse jeito? x3 x4 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 Tem hora que não é para ser, não adianta velho x4 x4 O cara é esquivado de 2 Blade Stormers também Meu Deus Meu Deus se não dá velho Próximo dia Próximo dia Eu acho que o restante da galera tá ali pra cima E bora, sem enrolamento então Sem enrolação Não, apareceu mais gente Mais um Pritcher ainda Mais uma vez Redelade e tal E aí E aí E aí E aí Hum Próximo dia E aí E aí Ele foi me derrubado. Uma perda de descanso. Ele está em cobrado. O que você consegue? Me vai me derrubar. Affirmativo. Ele está em cobrado. Não tem um contra-ataque isso, é 100% simples. É muito chato isso. Não sei nem quem eu estou flanqueando porque não estou vendo a pessoa. E aí tio, boa noite. Beleza. Eu acho que eu precisava fazer essa missão sem ele tomar dano para a gente poder caçar assassino. Já não sei se vai ser possível. Piscione que estormo. Vamos fazer isso daí. Será que vai pegar lá em cima? Não pega, né? Então vamos pegar esses dois aqui então. A gente tem que lá em cima soltar isso? Não tem problema, bicho. Não tem problema. Não tem problema, bicho. Não tem problema. Ok Ok They're shifting their attack There better be something there There better be something there You're nothing for me I'm going Oh well I'm on it 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 I'll be right back We'll see you next time Good afternoon Good afternoon Good afternoon I'm on it Good afternoon Good afternoon Let's pay the einmal Não tem problema, cara! Eles estão correndo como seus mestres! Não tem problema, cara! Aí eu vou e mato o V.I.P. com a longa short Vai ser engraçado Temos que ir o mais longe possível para o cara não pegar lançar chama na gente Parece que a opção mais válida é aqui Não tem problema Se juntou na porta aí, vai gente Faz essa pra nós Não tem problema Tem fogo forte nessa zona Poder ilimitado Nossa! Nossa Meresse Que trago E aí Pim, eu espero que você esteja vivo depois de tudo isso eu estou fazendo aqui Porque sinceramente eu não sei qual é você está, tantas explosões que está acontecendo O granadeiro sumiu ali Tem uma haja de ajuste Não está conseguindo isso Carvalho Eu tenho a cobertura! Espalha no copo! Sim, eu não posso mover! Forças iminentes, não tem medo Mas o Ivec está aqui para cá, então está de boa Afirmativo! Eu tenho que correr! 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 Vamos ver se o Ivec tanca! Só pelo meme, porque é muito chiloso! Para avisar que eu estou aqui no Ivec! IVEC! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Me resgata! Mata o helicóptero que está lá em cima Eu tenho que correr! O movimento está perto! Afirmativo! Eu tenho que correr! Eu tenho que correr! Eu tenho que correr! A universidade está tão atento Eu tenho que correr! Seja bem! Isso não é! Eu tive que correr! É uma questão de novo. É uma coisa que eu vou fazer. 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 Eu vou fazer mais uma coisa que eu vou fazer. Segundo os oposões de Advent, recentes atacas por elementos dissidentes que trabalham no centro de cidades têm feito pouco para diminuir o progresso do Programas de desenvolvimento ou programas de educação de ADVAN. Os cidadãos voluntários e os cidadãos estão em seu nível mais alto nos anos recentes. A CIDADE NO BRASIL Se você acertar o ataque melee no seu turno, ganha um movimento extra, aí evita de você ficar preso no lugar, que é a pior parte E aí